Galera, tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar aqui que vai tá havendo uns cortes de vez em quando, é porque o gravador tava dando umas paradas, só que não muda muita coisa não. Quando o vídeo parou, eu tive a intenção de parar, de jogar, pra poder botar o gravador de novo. Todas as horas que tiver corte, vai tá assim. E essa é a imagem que eu mais gosto do meu celular. Eu sou corintiano e quem achar ruim, eu não posso fazer nada. Cada quem tem seu time e valeu! Eu sou corintiano e quem achar ruim, eu não posso fazer nada. Eu sou corintiano e quem achar ruim, eu não posso fazer nada. Eu sou corintiano e quem achar ruim, eu não posso fazer nada. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.